Meu nome é Vinícius e eu vou falar um pouquinho aqui da horta. A professora tem um trabalho para cada um. Essa aqui é uma circunferência, mas dentro dela tem seis triângulos. É seis triângulos com seis lados, então seis lados é um hexágono. Polígonos, soma dos ângulos internos de um polígono, triângulo, soma dos ângulos internos de um triângulo, circunferência, o que é ângulo, hexágono, várias formas geométricas. Aí cada um dos trabalhos tinha figuras circunscritas, escritas, figuras circunscritas aqui está fora, figuras escritas aqui de adentro. Teve também polígono, soma dos ângulos internos de um polígono, triângulo, circunferência, o que é ângulo, hexágono, etc. E todas essas formas geométricas ajudaram para que no final tivesse uma horta dessa. Bonito. E cada um pode fazer na sua casa, é só ter esforço. E o seu Zé ajudou, o seu Zé daqui da escola ajudou a nós a fazer essa horta, mas com as nossas provas não fizemos também. Meu nome é Isabel, sou da escola Fausto, sou no oitavo ano B. Nesse trabalho vamos aprender como calcular as expressões algébricas de um jeito um pouco diferente. A sala foi dividida em vários grupos. Depois de termos separado os grupos, a professora nos levou para a horta. Chegando na horta, cada grupo tinha que escolher uma figura geométrica. Um grupo escolheu o canteiro de alface, o outro escolheu a placa da horta, e entre outros. Então eles inventaram um número e uma letra como lado da figura escolhida, para poder calcular a área e o perímetro. Depois de termos feito isso, fomos para a sala de informática, onde calculamos a área e o perímetro. Para saber se era um monômio, binômio ou trinômio. Separamos as expressões do coeficiente numérico e do coeficiente literal. O grau do monômio e o grau relativo do polinômio. Depois de termos feito tudo isso, essa atividade, a gente publicou ela no Facebook Docs. O grau do monômio e o grau relativo do que o grau relativo.